Dois homens bateram boca num boteco, é uma conversa de bêbado que acaba em confusão. De repente, um puxou a faca pro outro e resolveu o problema da pior maneira. Um homem de 32 anos foi perseguido pelo meio da rua e depois foi esfaqueado até a morte. Wagner Lampo. DEF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Quadra 301 do Condomínio do Del Lago, área administrativa do Itapuã. Por volta de 1h30 da manhã, uma confusão que começou num boteco aqui perto. O Nego Maciel, um cara de 31 anos, morador da fazendinha aqui do lado. Duas, três ruas daqui, estava nesse boteco e teria começado uma confusão. Maciel foi esfaqueado inicialmente dentro do boteco e ele sai correndo por essa rua na tentativa de fugir. A vítima desceu por aqui, ainda apesar de ter chovido, ainda tem alguns vestígios do sangue que ele foi perdendo por aqui. E o autor continuou perseguindo Maciel por essa rua. Algumas estocadas ainda foram dadas aqui pelo meio do caminho. Ferido e sangrando bastante, a vítima caminha ainda um pouco mais. E já perdendo suas forças, ele vai até mais ou menos esse portão verde, onde ele acaba não resistindo e caindo. Caiu exatamente nesse local. A vítima caída aqui, o autor ainda desfileu alguns golpes. A morte de Maciel Meira dos Santos, de 31 anos de idade, vai ser investigada pela SICVIL, da 6ª Delegacia de Polícia. Alguns fatos que chamaram a atenção dos policiais que estiveram no local, foi que a pessoa deu 14 facadas na vítima e levou alguns pertences dessa vítima. Situação de provável muita raiva ou, de repente, um latrocínio. Tudo isso vai ser investigado aqui pelos policiais da 6ª DP, que já estiveram no local, fizeram alguns levantamentos, conversaram com algumas pessoas. Uma testemunha já esteve na delegacia e prestou esclarecimentos. Então, baseado nisso aí, os policiais vão correr atrás e tentar prender esse autor. DF Alerta Notícia, na velocidade certa. DF Alerta Notícia